Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista-te até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, uiii. Boaz aí pessoal. A missão vai ser. Vale o duto. Basta lá. Boa sorte diz ela, boa sorte. Deve ser verdade. Bem, Feliz 2019 veio para todos vocês. Vai. Repara. O que vai chegar aqui? A morte de um homem é uma tragédia, mais nada. Vai ser bonito, vai. Vai ser bonito, vai. Boa sorte, camarades, camarades. Não sabemos o que os gás está fora. Mas graficamente a TNA tem 5 estrelas. Olha lá. Vamos 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 lá. Como é que é que o gajo mal recebe a limão? Como é que a gente vai fazer isto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser fácil. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Neste quadro do trânsito de trânsito! Espera, 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 espera! Os caras tão brutos! Morra aí, seu desgraçado! Morra aí, seu desgraçado! Ih, a mamena! Ai, vai, 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 vai! Aaaaaaah! A dar o meu braço! Pai, vai, vai! A mola caí! Aaaaah! Aaaaaah! Não é isso que é isso, mano? Ah, merda, lá! Arma da treta que eu tenho! Não sei o que é agora. Vou te ver até aqui terminar. Não, esta não. É esta aqui. Ah esta aqui está bem. Esta aqui está bem. Tem 40 e 3. Não está fácil isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Porra merda lá. Tem que ficar sem balas. Oh, não caça. Aaaaaah. O meu quarto é chegado. O meu quarto é chegado pá. O que é isso? A coisa está feia. A coisa está feia. A coisa está feia. Aaaaaaah! Quase consegui a mão. Quase. Deus tenha pena. Primeiro vez. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ação! Ação! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ele tem que ir por trás. Aqui por trás. Não está fácil. Não está fácil. Vamos lá. 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 Porra! Bem feito, comandantes! Você deveria cuidáá-los por agora! Sem dúvida, eles vão voltar em um pouco de horas! Vamos voltar para a casa de estaciona! Move! Nunca interrompe o teu inimigo quando está cometendo um erro! Napoleão ou Naparte! Bem, esperem que tenham gostado do vídeo da missão a Edu! Colafodouti2! Não se esqueçam de deixar o like, partilhar, beijos e braços! Fui! 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 Fui!